Música Todas as cenas foram muito impactantes Toda hora você fica super empolgada e esperando o que vai acontecer E é muito surpreendente Nossa, eu recomendo demais, vocês vão pirar Música Por favor, assista a pintiga do TV Pássaros e as serpentes nos cinemas Porque vale a pena, é um filmaço Música Música Eu li o livro três vezes, eu sou completamente apaixonada por essa saga Eu tenho até uma tatuagem do Tordo aqui Pra mim assistir esse filme foi uma realização indescritível O filme foi perfeito com os detalhes A sensação que eu tenho é que a Suzane Collins escolheu Os personagens, os atores a dedo Pra mim foi uma alegria enorme E eu convido todos vocês a prestigiarem esse lançamento E assistirem o filme aqui com a gente Da Paris Filmes A Cantiga dos Pássaros e da Serpente do Sema Mais próximo de vocês Música Música Bom demais esse filme E todo mundo está convocado a assistir esses Jogos Vorazes Que é uma emoção atrás da outra Achei um filme incrível Uma atuação esplêndida dos atores Principalmente da Viola Davis A Paris Filmes arrasou Toda a produção Incrível Para quem é fã é incrível esse filme Principalmente para quem quiser entender um pouquinho mais dessa saga Vale a pena Achei um filme incrível Tô saindo do cinema com a cabeça explodindo E pensando que às vezes as pessoas mais próximas São as que podem mais revelar sobre elas E sobre a gente também Vale muito a pena assistir Música 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 Música